Quando você chega Ilumina tudo Todo mundo pode ver Você tem um charme Uma luz tão forte Faz a gente emudecer Quando você ri pra mim Se me toca sem querer Sinto tudo o que sou Tremer Quando você precisar Fugir da solidão Sou absolutamente seu O que vou te dar De amor Você nunca recebeu Quando a gente abre De verdade o coração Tudo, tudo pode acontecer Na primeira chance Que eu tiver Vou ganhar você Quando você ri pra mim Se me esbarra Sem querer Sinto tudo o que sou Tremer Quando você precisar Fugir da solidão Sou absolutamente seu O que eu vou te dar De amor Você nunca recebeu Quando a gente abre De verdade o coração Tudo, tudo, tudo pode acontecer Na primeira chance Na primeira chance Que eu tiver Vou ganhar você Na primeira chance Que eu tiver Vou ganhar você Você nunca recebeu